A pauta de hoje não era pra ser essa, mas assim, houve um caso e precisamos ter urgência com esse assunto. Ah, não é urgência não, é porque eu tô muito brava, só isso. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje no Consertando Covid nós vamos falar como os países da América do Sul são esquecidos pelo Covid. Eu ia falar antes só sobre o Brasil ser esquecido pelo Covid, mas hoje eu descobri que não é só o Brasil não, é a América do Sul inteira, eles não tão nem aí pra quem é latino. Se você não mora no Brasil, por favor, comenta aqui embaixo, fala o que você acha disso, fala se você concordou ou não comigo nesse vídeo. Provavelmente você tá entendendo alguma coisa do que eu tô falando, né, que não é tanta diferença, mas eu espero que você esteja entendendo, porque eu não sei legendar em espanhol. Vamos lá, a gente tem muita coisa pra falar hoje. Por que que o Covid não tá nem aí pra América do Sul? Começando pelo preço, é um ponto aceitável, porque eles não têm obrigação nenhuma de ajustar pro preço do nosso país, mas se eles querem vender, sim. Porque o dólar tá muito caro, eles poderiam pelo menos diminuir o preço um pouquinho, não converter exatamente como é nos Estados Unidos, fazendo tudo ficar extremamente caro. Eles poderiam, sei lá, amenizar um pouquinho, talvez diminuir um real já ia ajudar bastante, a gente ia achar que é especial. Mas é um ponto aceitável. A segunda coisa é um pouco aleatória, porque é uma coisa que já aconteceu? Faz tempo? É um pouco aleatória estar mencionando isso, mas sobre a Covid-Con, se você não sabe o que é isso, já fiz um vídeo explicando, vou deixar ele aqui. Gente, com quer dizer convenção. Comigo-Con é um ótimo exemplo, né, que é onde tem aquelas coisas, geeks e tudo mais, e é aberto, todo mundo tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, e enfim. É uma convenção gigante, você encontrar pra ir, tem que, mas é enorme, então podem ir muitas mil pessoas, assim. A Covid-Con, gente, não deveria ser chamada de com, porque não tem nada de convenção. Eles fazem, mandam um convite pra você, mas... E eles chamam só mulheres de, tipo, 30 a 60 anos, a 50 anos. Juro, no site dá pra ver, no vídeo que eu reagi ao vídeo, né, dá pra ver, eu reagi ao vídeo, eu reagi ao vídeo, dá pra ver certinho que as pessoas são mais velhas, e o público que joga, assim, gente, é dos 14 aos 60, 60 na maior, né, acho que eu nunca vi ninguém com 60 anos jogando. E também, vai pouca gente, acho que são 20, 30 pessoas, não chega a ser 100 pessoas, sabe? É bem pouca gente mesmo, é um absurdo de caro, e eles ficam, tipo, bebendo champanhe no quarto de hotel, excluindo totalmente o resto do mundo, inclusive. Terceiro ponto, é uma coisa que eu acho que acontece com o mundo inteiro, inclusive com os Estados Unidos, então não sei direito, assim, mas é uma coisa que me incomoda. Lá nos seus vídeos, né, é problema, é principal, não acontece, que é o seguinte, os desafios, os títulos, os desafios, as promoções, as explicações, o suporte, tudo isso, gente, foi traduzido com o Google Tradutor. Quando a gente manda mensagem pro suporte, é por isso que eu sempre falo pra vocês, peça pra alguém te ajudar, mas não mande mensagem pro suporte em português, porque eles vão demorar pra te responder, vão jogar sua mensagem no Google Tradutor, se eles não entenderem, não entendeu? Fico pensando quem mora na Coreia, nem sei se o COVID tá disponível na Coreia, mas como que eles vão mandar mensagem pro suporte? Não vão, só se for em inglês. Então, assim, eles não tão nem aí pra essa parte da comunicação, nome do desafio, voto mesmo, vem errado, só que isso acontece nos Estados Unidos também, já vi muita gente postando no Facebook, então, assim, sempre tem muito erro, eu parei de ler as histórias, gente, vocês sabem que eu lia bastante antes, a história do desafio antes de fazer, mas eu parei de ler porque eu acho falta de respeito, as coisas virem erradas. Então, eu já me ofereci pra trabalhar lá, já falei, gente, me contrata de graça, eu vou lá, eu fico traduzindo pra vocês desafios, e eles não me contrataram. E agora, o motivo principal de eu estar fazendo esse vídeo. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas esse desafio aqui tem um lápis aqui no canto, e eles agradecem aqui a Stylish She Doesn't Even Go Here. Ela que escreveu esse desafio, e ela ganhou mil diamantes por ter sido aceita como inspiração do desafio, não sei dizer. Aí, tava escrito ali que você podia enviar uma história também pra alguns desafios, eu falei, gente, meu Deus, uma oportunidade perfeita pra fazer um vídeo enviando histórias. Aí, eu entrei no site, e a gente tem aqui esses quatro desafios pra enviar. Eu achei pouquíssimo quatro, se a sua história for aceita, você ganha mil diamantes. Também achei pouco. Eu tava animada, eu cliquei aqui em Write, fui ver como que funciona, né? Ah, username, não sei o quê, writing guide, e-mail. Aí, vem aqui embaixo falando que você tem que ler as regras oficiais antes de enviar um desafio. Então, eu vim aqui nas regras oficiais. Tá falando aqui que é legal apenas para os países. Austrália, menos South Wales, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Índia, Japão, Nova Zelândia, Noruega, República da Irlanda, Espanha, Suíça, Suécia, Inglaterra, e os 50 estados dos Estados Unidos e Colômbia. E você tem que ter pelo menos a idade mínima legal do seu país. No caso, o Brasil, o 18. Se você tem noção, eles excluíram o Brasil, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, países da África. Todos. Então, eu achei que não tem nada a ver, porque você vai estar escrevendo um desafio para eles, você vai estar fazendo pavor para eles, e você não pode, porque você mora no Brasil. Ai, como eu fiquei brava, fiquei nervosa, eu fiquei revoltada, porque isso é uma injustiça, eles não estão nem aí. A gente não deveria nem estar jogando esse jogo, gente. Eles não se importam com a gente, eles não se importam com o Brasil, eles não se importam com a África, eles não se importam com o monte de país aí, China, Coreia, Rússia, que não apareceu ali também. Para mim, isso significa que eles não querem esse tipo de gente jogando o jogo deles. Qual que é a dificuldade? É a pessoa em si, eu sou maior de 18 anos, qual que é o problema de eu enviar um desafio em inglês e ganhar mil diamantes dentro do jogo? Não envolve dinheiro real, não envolve nada, vou mandar um e-mail lá para eles, o meu nomezinho, que nem é real, é o meu nickname do jogo. Eu posso estar usando uma pauta diferente, então não importa que eu tenho 18 anos. Não faz sentido, não bate, é injusto. Quando tiver a oportunidade de eu largar para jogar outro jogo igual ou melhor, eu vou largar. Essa é a verdade. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Concertando Covid. Digita aqui embaixo o que você achou dessa palhaçada de excluir o Brasil e a América do Sul e a África de todas essas coisas aí que eu mencionei. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. Não é um coração para mim, comenta aí embaixo. Tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau.